Quer batorar ou lançar Porque não contou, quer pular um do bom Porque não contou, corou, sentou Na fica, 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 fica Corou, sentou Hoje é de jeito da foto, se acertei a linha Isso é protegimento, se liga gatinha Voltando todo essa bonequinha Voltando todo essa bonequinha Voltando todo essa bonequinha Hoje é de jeito da foto, se acertei a linha Voltando todo essa bonequinha Voltando toda essa bonequinha Anda, anda pra ela descer Manda pra ela descer E ela vai descer Vai descer Vai descer Descer pra mim de batir Vai descer Vai descer Vai descer Descer pra mim de batir Vai descer Vai descer Vai descer Descer pra mim de batir Mas essa é a digita da resistência da mulher Quer batorar um lançar, porque não encontrou Quer filmar um do palco, porque não encontrou Hoje é DJ Duda, só você perdeu a linha Isso é procedimento, se liga gatinha Vou botar Duda Dona com a purequinha Vou botar Duda Dona com a purequinha Hoje é DJ Duda, só você perdeu a linha Vou botar Duda Dona com a purequinha Vou botar Duda Dona com a purequinha Não dá pra ela descer Não dá pra ela descer E ela vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vouем bater, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Obrigado.